A Ponte da Amizade que liga Foz do Iguaçu no Brasil à Ciudad de Leste no Paraguai está completando 50 anos e volta a ter o tráfego normalizado. Desde o início de janeiro foi preciso alternar o trânsito em meia pista, um sentido por vez, para a substituição das placas de concreto do pavimento que estavam danificadas. Agora as obras de recuperação da ponte continuam. Vão ser instaladas novas grades nas laterais e realizados trabalhos de acabamento e pintura. A previsão é que a reforma da ponte termine até outubro. O custo total da obra foi estimado em 10 milhões de reais. De Brasília, Luana Karen.